E na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer a Soka, personagem Funko Pop de Biscuit. Vou deixar aqui na descrição do vídeo essa imagem de referência para você poder baixar e fazer junto comigo. Vou deixar também aonde eu comprei essa base aqui ó, e todos os materiais que eu usei para fazer ela. Se você quiser fazer a cabeça dela, igual os personagens da Funko Pop Star Wars, a cabeça de mola, porque ela tem a cabeça de mola, o personagem original. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também a aula que eu ensino a fazer. E se você gosta dos personagens Star Wars, eu vou fazer uma série de aulas com alguns personagens dessa coleção. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ative o sininho para você ser avisado e não perder nenhuma aula. Vamos lá para o nosso passo a passo. Eu vou começar a aula fazendo a pintura dela. Eu peguei uma folha de seda e estou copiando, ó, todo o desenho do rosto dela aqui na folha. E aí, você vai colocar em cima do rostinho e vai passar esse desenho para o rosto já seco. A cabeça tem que estar bem seca para você poder fazer esse desenho. Tem que ficar assim. Aí, você já pode começar a pintar. Eu estou usando a tinta acrílica branca para fazer essa pintura do rosto. Você vai pintar todo esse desenho aí que a gente tinha feito com o lápis. E faz também a pintura dos cílios dela com a tinta acrílica preta. Aí, você vai deixar esse rostinho secando. Só depois que você pode começar a modelar. Para encapar essa parte de baixo da cabeça dela, eu estou usando 20 gramas de massinha branca. Aí, você vai encapar e vai passar a sua mão assim para poder alisar bem. Para depois a gente ir colocando as outras partes. E nessa parte aqui do cabelo, eu estou usando 15 gramas de massa para fazer. Você vai usar 15 gramas de massa para as três partes, tá? Vai modelando igual a referência. Vou puxando aqui essa massinha assim, ó. Para cima, apertando com o meu dedo para deixar esse buraco aí nessa parte. E aqui, eu vou puxando a massinha para baixo. Faz a mesma coisa desse outro lado, tá? Aqui também eu estou usando 15 gramas de massa. Depois que eu coloquei a outra parte, eu vou emendar as duas aqui no meio. Vou passando assim o pincel de borracha para deixar lisinho. Você olha para ver se um lado ficou igualzinho o outro, tá? Essa parte aqui de cima, eu precisei colocar um pouquinho mais de massa para poder fazer essa ponta. Aqui tem 1,7 gramas. Você vai colocar e vai emendar com a parte da frente, desse jeito, ó. Vai formando uma pontinha assim. E aí, você passa o pincel de borracha para ele marcar essa divisão. E aí, você passa o pincel de borracha para ele marcar essa ponta. Faz a mesma coisa do outro lado. Para fazer a parte de trás, eu estou usando também 15 gramas de massa. Eu vou espalhar essa massinha aqui, ó, com o meu dedo, desse jeito. E aí, é só você passar a água e o pincel de borracha para emendar. Depois que você terminar de fazer toda essa parte da cabeça dela, você deixa secando, para depois a gente continuar. Aqui eu copiei da referência o mesmo desenho desse detalhe da frente da cabeça dela. Aí, você vai colar aqui, apertando bem para ele unir. E vai colocar os detalhes que ele tem. Vai olhando assim na referência, para você poder tentar fazer o mais parecido possível. Agora, você vai deixar a cabeça dela secando. Só depois vai poder fazer a pintura. A gente vai começar a fazer a parte do corpo agora. Eu já fiz o corpinho, deixei secando de um dia para o outro. E vou poder modelar a bota já. Eu estou usando aqui um grama de massinha preta. Eu coloquei aqui em cima do pé dela e vou puxando para fazer a bota. Vou fazer uma marcação aqui do dedo com a faquinha. E com outro pedaço bem fininho de massa, você faz a parte de cima da bota e só emendar com a parte de baixo. Mede para ver se ficou do mesmo tamanho. Para fazer a calça, eu peguei um rolinho e vou colocar aqui, ó, dentro da perna dela, esse rolinho. Apertando bem, para ele encaixar. Aqui tem 3 gramas de massinha preta. Você emenda, tá? A parte que você encaixou. E a gente vai deixando essa parte de baixo assim, ó. Meio que arredondada, né? A calça dela. E aí, é só você pegar uma agulhinha para fazer a marcação. Como se a calça dela tivesse dobrada. Vai apertando assim, ó. Marcando bem, tá? Em volta da calça toda. Você vai fazer as duas pernas do mesmo jeito, tá? Aí, é só depois encaixar no corpo. Aqui, eu tô fazendo separado do corpo, porque eu acho que, nesse caso, fica mais fácil. É só encaixar agora aqui no corpinho, ó. As duas pernas e puxando o excesso de massa para o lado, para ele grudar e formar a calça. Para a parte de baixo do sapato, você faz um rolinho, achata e cola. Eu fiz com a massinha marrom. E pra fazer esses detalhes da bota, eu tô usando a massinha cinza. Coloquei um pedacinho na parte de cima e outro na parte de baixo da bota. Aí, é só você olhar na referência, tá? Pra você fazer o desenho igual. Aí, a gente vai pintar essa parte aí, esse detalhe da bota dela, de prateado. Eu fiz a blusa dela aqui, ó, com a massinha bem fininha, preta, tá? Aí, você emenda ela com a calça. E aqui, na parte de baixo, eu peguei dois pedacinhos, olha. Aí, você faz as duas marcações, como se tivesse uma dobra também. Coloca na parte da frente e na parte de trás. E aí, você faz as duas marcações. E com a massinha cinza, você faz a outra parte da roupa dela. Vou colocar aqui na parte da frente, desse jeito, ó. Eu faço em partes, tá? Faço primeiro cada lado da parte da frente. Depois, eu faço a parte de trás. Só cortando aqui com o cortador redondo. O cortador menor que você tiver. Cortei, ó, fiz duas bolinhas pra fazer a blusa dela na parte de trás. E cola mais um pedacinho de massa em cada lado do corpo. Aí, é só você emendar. E é só isso, tá? A roupa dela. É bem simples mesmo de fazer. Pra fazer o cinto, eu peguei uma fitinha marrom bem clarinho. E vou colocar aqui. Você precisa fazer essas partes de roupas bem com a massinha bem fininha, tá? Pra não ficar com muito volume. Fiz aqui o cinto, ó, com uma argolinha no meio. E duas fitinhas bem fininhas de massinha preta. Aí, é só você colocar. Pra fazer esse cinto, eu fiz um rolinho desse jeito, ó. Bem fininho. E achatei. Ele ficou bem quadradinho. Aí, é só você colocar dentro da argolinha do meio. Eu tô empurrando aqui com a agulha pra ficar mais fácil. Depois, você puxa ele trançado até a parte de trás. Vou colocar aqui mais algumas partes do detalhe, né? Do cinto. Se você olhar na referência, você vai ver. E a mãozinha dela, eu fiz as duas mãozinhas do mesmo jeito. E vou deixar ela secando nessa posição aqui, ó. Pra ela segurar o sábio. E aí, você já cola a mão no corpo pra ela secar na posição certinha que você vai querer que fique. Pra fazer essa parte do braço dela, da luva, né? Eu tô usando uma massinha preta bem fininha. Deixa a massinha bem fininha mesmo. Mais fininha que você conseguir abrir. Dá uma olhadinha na referência pra você conseguir fazer essa parte aí do braço parecida. Às vezes, não dá pra ver muito bem na imagem de referência. Mas, se você pegar uma imagem no celular, você consegue ampliar, né? Aumentar e ver melhor. Mas, é só dando uma olhadinha aqui na aula, que você consegue fazer igual. Eu já terminei de fazer as duas. Agora, eu vou pintar de prateado. Como eu já tinha secado, né? Na posição certa. É só eu colar o braço agora. Que ele vai ficar certinho na posição que ela tem que ficar. Vou fazer a cabeça agora, olha. Eu risquei todo o desenho da pintura que eu vou precisar fazer na cabeça. Eu fui olhando na referência. Na referência tem o desenho de todos os ângulos pra você poder ver. E aí, você risca com o lápis. E depois, você pinta com a tinta acrílica cinza. Pra você poder riscar com o lápis pra fazer a pintura. A cabeça tem que tá seca pelo menos uns dois dias, tá bom? E ela já ficou pronta. Já terminei de pintar todos os detalhes da cabeça. Aqui no corpo, na roupa dela, eu já pintei também, ó. Essa parte da bota e da luva. Fiz o sapre de luz. Aqui eu encapei um pedacinho de arame. E ficou desse jeito. A cabeça dela, você espera secar, que fica bem levinha, tá? Pra colocar no corpo. Espera ela secar uns cinco dias, mais ou menos. E aí, você cola numa base de madeira, numa base de MDF. Eu fiz um selinho, ó. E ela ficou pronta. Você pode usar a mesma modelagem pra fazer ela nessas outras posições aqui. Igual essa referência. Então, essa foi a nossa aula da Ahsoka. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve no canal, pra você não perder a série com outros personagens Star Wars. Que eu vou trazer aqui pra vocês. Então, muito obrigado por vocês terem assistido. E eu vejo você na próxima aula.